Reflexão do dia, 1 Samuel 4. Esse capítulo do primeiro livro de Samuel é marcante por várias notícias que aparecem por uma sucessão de notícias ruins. Talvez seja um texto com a maior concentração de más notícias. E o texto começa falando da derrota do povo de Israel diante dos filisteus. Mas como se não bastasse a derrota a alguns agravantes, um deles é que a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Mais tarde vamos acompanhar na sequência da história todo o tempo que a arca acaba ficando em mãos desse povo inimigo. Como se isso não bastasse, acontece também a morte dos dois sacerdotes, os dois filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéas. E então quando Eli recebe a notícia da morte de seus filhos, ele termina por cair e morrer também. Ou seja, a derrota contra os filisteus, a perda da arca, a então a morte de Ofni e Finéas e finalmente a morte do próprio sacerdote Eli. Quando a esposa, agora viúva de Finéas, recebe a notícia, ela que está grávida, diante daquele impacto acaba por dar à luz e ela põe no seu filho o nome de Icabó. E numa tradução essa palavra, essa expressão usada nesse nome significa foi-se a glória. A mensagem é clara, a glória de Israel se fora naquela sucessão de tragédias que acontecem sobre o povo e especificamente sobre a família sacerdotal. Esta é uma imagem muito clara de um momento difícil vivido pelo povo de Deus. Quando lemos a história, vamos encontrar muitos momentos nos quais coisas ruins acontecem. Mas aqui nós temos um momento pontual em que a desobediência do povo, mas particularmente a impiedade dentro da liderança sacerdotal do povo, gera uma consequência terrível para aquela nação. O texto serve para nos lembrar mais uma vez uma verdade presente tantas vezes nas escrituras, a lei da semeadura. Nossos erros têm consequências, escolhas equivocadas trazem resultados proporcionais àquilo que é feito. Na expressão usada por Paulo, lá na carta aos gálatas, de Deus não se zomba o que o homem semear, isso também se fará. Não que esse texto sirva para nos assustar, amedrontar ou apavorar diante de riscos que corremos, mas é um lembrete de que nós precisamos buscar de Deus a sabedoria e a coragem para agir acertadamente. O caminho da obediência sempre valerá a pena. A busca da orientação divina para o nosso caminhar sempre trará resultados positivos. Escolhas conduzidas pela luz de Deus e por sua palavra sempre produzirão frutos e resultados que nós desejamos colher. Que tenhamos esta sabedoria e esta coragem para, em meio a circunstâncias adversas ou por maiores que sejam as pressões, optar sempre pela vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. E viveremos os resultados desta opção. Amém. Amém. Amém.